Oi gente, tudo bem com vocês? Sim, troquei o meu Motorola por um celular da China e vou explicar o porquê. Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo diferente do que eu costumo propor aqui no canal, mas eu resolvi mostrar pra vocês esse celular, vou abrir junto com vocês, ó. E vou explicar o motivo porquê eu troquei o Motorola por um celular da China. Primeira coisa, por que eu troquei? Não me acostumei com o Motorola, gente, tem um ano que eu tenho esse celular, inclusive tá só a caixinha aqui, ó. Eu troquei esse celular por esse, tô até com a faquinha aqui que a minha mãe me deu de presente, ó. Faquinha não, aquele aparelhinho que abre carta, né? Gente, falei meia hora aqui e o celular não tava gravando, porque a memória tava cheia e parou de gravar. Eu só tirei o plástico aqui e falei a respeito do vendedor, tá? Eu vou deixar os dados do vendedor aqui e esse é um dos motivos pelo qual eu troquei meu celular por esse. Memória, espaço. O dia 64 já não tava suficiente pra mim. Então, eu usei aqui meu aparelhinho, que foi até útil, olha mãe, que legal, foi útil. E deixo essa caixinha pra lá. Agora, vamos falar só desse. Então, por que que eu troquei, gente? Eu preciso de câmera e espaço. Pra quem não sabe, eu faço os meus vídeos só com celular. Eu edito no celular, tudo eu faço no celular. E já não tava suficiente pra mim. Então, vamos abrir aqui, gente. É um detalhe, tá? É versão global. Por que a versão global? Antes, quando não tinha a versão global, você tinha que adaptar o carregador na sua tomada. Comprar o T, né? O adaptador. Pra colocar na tomada. Agora, não. Ele já vem... É... Força Estela. Ele já vem com a tomada, a fonte dele vem normal. Então, aqui, gente. O que vem nesse celular? Uau! Que lindo! Apaixonada. Vem aqui a capinha de silicone, né? Que já vem pela... Oferecido pela própria Xiaomi. O manual, como eu falei pra vocês, agora já não vem mais em chinês. Vem em português. Você consegue, ó, regulamento, informações, tudo. Consegue ler tudo aqui agora. Não precisa traduzir do chinês pro português. Deixar aqui do lado. A capinha que vem, gente, é uma capinha basiquinha de silicone transparente. Principalmente pra esse que é o azul que muda de cor. E... É bem simples. Bem... Protege, assim, de arranhões, né? Mas se cair, não vai proteger nada. Ainda não encontra capinha nem película pra esse celular. Eu ouvi dizer que a tela dele não arranha. Mas eu sou muito cuidadosa com o celular e eu não tenho coragem de ficar usando sem a película. Então, eu vou deixar aqui a capinha do lado. Outra coisa, gente. Vem a chavinha pra tirar o seu... Colocar o seu chip, né? Seu cartão de memória. É... Bem simplesinha, ó. Mas isso aqui eu tenho coleção. Então, não vai nem fazer diferença. E uma das coisas que eu não gostei quando eu vi tudo sobre esse celular é o adaptador pra fone de ouvido. Mas isso aqui tá na moda, gente. É... Os celulares da Apple, a maioria já tão vindo tudo assim com o adaptador. Os celulares mais modernos, né? Então, é toda questão de adaptar. Isso aqui você pode esquecer em algum lugar e tal, mas eu vou... Eu vou... Me acostumar. É... Ele não vem fone de ouvido, mas vem esse adaptador aqui. Aqui você coloca onde você carrega. E aqui tem a entrada pro seu fone de ouvido, tá? Então, isso aqui é uma... Uma única coisa que eu não gostei nele até agora, né? Porque eu estou fazendo um unboxing, não estou fazendo review. Então, vamos tirar o bichão daqui. Uau! Que lindo! Olha isso, gente. Eu não sei se vocês estão vendo a cor. E... Ai, sou apaixonada. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui que eu tô falando. É a versão global, ele já vem com o carregador adaptável pra sua tomada, tá? Antes era aquele carregador quadrado, né? Diferentão. E... Cabo normal. A entradinha dele aqui é daquela mais larguinha, mas eu não tenho dificuldade, porque o do Motorola já é assim também. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês melhor. Não é aquela entradinha dos celulares normal, tá, gente? Ela é mais larguinha aqui, tá vendo? É mais compridinha. E ela é uma ovalzinha assim, ó. Mas o do Motorola também era assim, então eu já estava acostumada. O bom disso é porque você não empresta seu carregador pra ninguém. Tô brincando. Só você usa seu carregador, né? Então, aqui é o que vem na caixinha do Xiaomi Mi 8 Lite. Agora nós vamos mostrar o bichão, né? Ai, que lindo, gente! Gente, nossa! Vamos ver. Ele tem reconhecimento facial. Você basta configurar ele na versão Hong Kong. Ele é um quadradão gostoso de pegar. Ele é de vidro. Essa imagem aqui que eu tô falando pra vocês, ó, que muda de cor. Essa tela aqui, esse fundo aqui que muda de cor. Esse azul lindo, maravilhoso. Não sei se dá pra vocês perceberem aí. As duas câmeras... Vamos ligar aqui pra ver se tá funcionando. Já tem bateria. Pra quem não gosta de notch, gente... Isso não me incomoda, tá? Então, isso aqui pra mim não faz a mínima diferença. Tem pessoas que se incomodam com o notch aparecendo aqui em cima. Mas aqui é o lugar da câmera. Ele tem aqui como só a entradinha pra carregar e colocar o adaptador pra usar o fone de ouvido, né? Você coloca aqui. Aqui do lado tem o botão liga e desliga, volume. Aqui é onde você coloca o seu chip. E ele tá ligando aqui. Eu vou configurar ele, gente. E volto com vocês. Já configurei. Tem uma tela perfeita. A câmera dele. Eu amei essa câmera. Então, olha só. Pra foto... Pra retrato, que é aquela que embaça no fundo. Olha só. Eu quero ressaltar só o carregador lá atrás. Agora, eu quero ressaltar aqui. O Motorola também fazia isso. Mas não com tanta nitidez e facilidade assim, tá? Tinha que ficar regulando tudo e tal. Então, eu vou conhecer o celular. A minha primeira impressão dele, eu gostei bastante. A pegada dele é gostosa. É um aparelho que você... Ele é fino. Eu imaginei que ele fosse mais grossinho. O peso dele também eu gosto. Aqui tem a digital atrás. As duas câmeras. O flash. A câmera frontal. Então, eu vou resumir pra vocês o motivo pelo qual eu troquei o meu Motorola G6 Plus. Por um celular da China. Primeira coisa. É o intermediário mais avançado. Com o preço que eu pude pagar. Que eu já encontrei pesquisando tudo sobre celular. Que me atendesse no que eu preciso, claro. Espaço e boa câmera. Como vocês sabem, eu faço os meus vídeos com o celular. Então, o que que acontece? Eu edito no celular. Eu filmo com o celular. Não é com câmera, tá gente? Então, eu preciso de um celular que tenha bom, boa memória. Um espaço maravilhoso. O meu Motorola era de 64. Esse aqui é de 128. Eu comprei com o Jefferson. Vou deixar o telefone dele aqui no box de informações pra vocês. É um vendedor de confiança. Eu conheço. E ele não vende só celular, tá gente? Tudo que você precisar com o melhor preço de Curitiba e regiões metropolitanas é com o Jefferson. Eu pesquisei um mês antes de fazer essa troca. E o Jefferson foi o melhor vendedor que eu encontrei até agora, tá? Tanto no atendimento, no pós-venda. Porque tem vendedor que depois que vende, gente, ele não quer nem saber se o aparelho tá bom, se não tá. Se você tem algum problema, se não tem, não. É muito importante pra quem compra produtos importados, tá? Ele também vende perfumes, fones de ouvido, TV box, um monte de coisa. Então, é só procurar o Jefferson e você verifica o valor do celular, tá? Porque eu não vou passar o valor, porque a cotação pode ser que esteja diferente quando você for verificar o preço, tá bom? Então, eu não vi nenhuma reclamação a respeito desse aparelho aqui, nos vídeos que eu já assisti. E olha que eu sou muito enjoada com isso. Pesquisei até os confins da terra a respeito de um celular que fosse com o mesmo valor que o meu. Porque é praticamente uma troca. E que me atendesse nos requisitos que eu preciso. Eu até fui informada a comprar o S9 da Samsung, mas, gente, quem é que tem 3 mil, 5 mil pra dar no celular? O S10, por exemplo, não tem. Já até coloquei a capinha aqui, ó. Foi muito gostosa a impressão. Não tive aquela decepção inicial até agora. Olha isso, gente. Lindo, lindo, lindo. E mulher gosta dessas coisas, né, gente? Mulher prefere beleza do que... O processador dele é muito bom. Aqui no Brasil, eu não ia conseguir comprar um celular com todas essas especificações aqui. Com o valor que eu poderia pagar. Tem 3 cores dele, que é o branco, o preto e esse Aurora Blue, que é o mais bonitão de todos. Vou configurar ainda o reconhecimento digital. Tem o reconhecimento facial e tem aquele que levanta. Se não me engano, é esse. Que você levanta o aparelho e ele também desbloqueia. O espaço, bom demais. A câmera dele, pelo que eu testei aqui até agora, eu gostei. A tela gigante, 6.26. O tamanho é ideal. O carregador já vem na versão global, tá? Deixa o aparelho aqui. Quando você for comprar, você... Por isso que tem que ser um vendedor de confiança, tá? Você precisa verificar aqui, ó, se é uma versão global, tá? O que eu não gostei nele, desde quando eu pesquisei. Pra você colocar o fone de ouvido, você precisa desse adaptador. Mas, como eu disse no início do vídeo, tá na moda agora, né? Ter o adaptador pra fone de ouvido. Porque os celulares agora estão vindo sem a entrada pra fone de ouvido. Justamente pra você gastar seu rico dinheirinho. Mas eu vou me acostumar. Ele não vem o fone de ouvido, justamente por isso. Eu acho que é por isso, né? E tá aqui o adaptador. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa informação. Se você tiver interesse em um aparelho como esse, é só procurar o Jefferson aqui. O telefone dele vai ficar no box de informação. E quando eu for gravar vídeo com esse aparelho, eu vou deixar especificado no canal que estou gravando com ele, pra vocês me informarem se a imagem, o áudio, ficou legal, tá bom? Eu posso fazer um review dele depois de um mês de uso, não sei. E verificar o que eu gostei e o que eu não gostei. Achei ele muito bonito, muito gostoso de pegar. Agora eu vou conhecer o meu celular novo, configurar horário, configurar, colocar meu chip. Então, se você que tem interesse em conhecer mais sobre os produtos da Xiaomi, dá uma pesquisada, porque tá febre no mercado os produtos da Xiaomi. Gente, a Xiaomi tá ganhando muito aqui no Brasil a respeito de tecnologia, qualidade e custo-benefício. Então, esse foi um dos maiores motivos de ter trocado o meu Motorola por esse aparelhinho da Xiaomi. E não esqueça de deixar o seu joinha pra mim, não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, porque sempre tenho novidades pra vocês no canal, tá? Desde quando eu cheguei em Curitiba, eu gosto de relatar as minhas experiências e colocar aqui no canal pra vocês. Espero que vocês gostem, espero que estejam gostando, né, do que eu estou postando aqui no canal. E um beijo pra vocês, muito carinhoso. Obrigada a todos vocês que me seguem, que compartilham, que curtam, que gostam, que comentam. Um abraço bem carinhoso pra cada um de vocês. E um abraço bem carinhoso pra vocês. E um abraço bem carinhoso pra vocês.